Eu sou a Maria Clara, advogada no Milaré Advogados e estar hoje aqui no evento da UBA é uma honra poder discutir em alto nível com grandes juristas, advogados, o direito ambiental do Brasil e do mundo. É um evento que contribui muito para o nosso crescimento, para a nossa evolução como profissionais do direito. A UBA é uma associação que nos permite estar a par dos temas mais relevantes que têm ocorrido no Brasil e no mundo e nos faz entrar, de alguma forma, nos envolver nesses temas.